Buscando a câmera de caça Aqui é onde um come, é comida de um, ele pega lá a mandioca e vem comer Aqui é onde um come, é comida de um, ele pega lá a mandioca e vem comer Aqui é onde um come, é comida de um, ele pega lá a mandioca e vem comer Aqui é onde um come, é comida de um, ele pega lá a mandioca e vem comer Aqui é onde um come, é comida de um, ele pega lá a mandioca e vem comer Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau.